O que que esse cara que tá aqui do meu lado fez pra começar um canal em 10 meses com o YouTube? Tá faturando mais 150 mil reais todo mês. Esse vídeo vai tá cheio de dica bacana pra você que tá começando no YouTube agora. Fica aí. Fala, Leotrancs! Peter aqui, junto com esse cara aqui que é muito fera, Mike Santos, que eu vou trazer pra vocês a história dele completa aqui agora, nesse videozinho curto, né? Porque seria um vídeo muito grande. Mike, diz aí, quem é que é você? Um jovem de 28 anos, sou empresário do mercado imobiliário, tenho imobiliária e um aplicativo de aluguel de quarto online. Hoje o nosso aplicativo opera no Brasil inteiro e a imobiliária a gente só trabalha no Belo Horizonte com locação de prédio corporativo, lá, andar, aquelas coisas. Então é isso que eu mexo. Então a primeira pergunta que a galera deve tá fazendo pra vocês é assim, peraí, você fez um canal sobre isso? Não. Não. Nada a ver, ok? Ele trabalhava com isso. Só que ele tá percebendo que existe um mercado mais lucrativo dentro do YouTube, ok? Ele é empresário, ele tem a célula do trabalho dele, mas a gente aqui tá falando pra vocês de uma trajetória do zero, ok? Do zero até a... Meio que o império já dele, ele tá construindo meio que o império. Como que isso começou, ok? Primeiro vamos saber, como que começou a tua ideia? Beleza, quero começar no YouTube. Pode parecer combinado isso, mas não é, tá rapaziada? Quem tá vendo a gente, galera que tá vendo a gente. Cara, eu sou muito de pesquisar no YouTube. Sempre adoro pesquisar no YouTube. E eu caí em vários vídeos, eu pesquisava assim ó, como ganhar dinheiro na internet, como ganhar dinheiro online, como ganhar dinheiro, como construir negócio online e tudo. Sempre eu caía nos seus vídeos. Ah, que legal. Falei, pô, que legal, esse cara tem um canal, pô, bacana, tem muitas views, ensinando conhecimento. Falei, pô... Você não tinha canal nenhum, né? Nada, não tinha nada, só tinha o meu que era, vocês pediam pra gente se inscrever, né? Aí eu tinha meu canal já... Ah, aquele canal que a gente usa só pra comentar. É, que é o meu próprio e-mail do Gmail, que eu tinha, só tinha aquilo, cara. Beleza, e aí? E aí, o Mike, totalmente de negócio físico, imóveis, aquela coisa, corretor, né? De estar visitando imóvel, aquela coisa toda. Do nada, o Mike começa a entender sobre a internet, conheci uma galera da internet e decidi entrar pro mercado digital. Só que eu não sabia como e por onde eu ia começar. Eu só sabia de uma coisa, eu vou entrar no mercado digital. Por que que eu vou entrar no mercado digital? Graças aos vídeos seus e daí da galera... Olá, Maninho. O que que acontece? Vocês passam a visão pra gente que é possível criar na internet um negócio escalável que você consegue atingir muita gente e vender serviços ou produtos. E é verdade isso? E é verdade. Muito obrigado. Detalhe, tá? Aprendi também. A AdSense é bom, mas não é grande escolha não. A gente vai chegar lá, calma aí. Não é tão importante assim, tá? É o pior, mas vamos lá. Eu vi você postando a sua Hotmart, a sua Edu, os produtos de afiliação, parceria comercial, divulgação de empresa. Falei, cara, o cara tá ali fazendo negócio e eu também posso fazer alguma coisa. E eu gosto de ouvir histórias das pessoas, né? Falei, vou começar um canal pra entrevistar a galera do digital e a galera que tem sucesso em alguma coisa. Comecei, gravei o primeiro vídeo, segundo, terceiro, quarto e foi indo. Hoje a gente tá com 10 meses, não, um ano de canal. Exato, esse mês a gente faz um ano de canal. Um ano de canal. A gente tá indo pra 80 mil inscritos. Ou seja, você faz essa renda que você faz hoje com 80 mil inscritos, tá? É, hoje com 80 mil inscritos. Mas tem um detalhe, quando a gente começou o canal, ali a gente tá com, ganhando os primeiros inscritos, né? Aquela coisa toda. Eu não pedia. Não pedia inscritos? Não pedia. Aí você sabe, tem vários vídeos que você fala, galera, você tem que pedir. Porra, eu deixo isso bem batido pra galera. Eu comecei a pedir pra galera se inscrever, aí o negócio começou a... Deslanchar. A deslanchar. Aprendi também, no seu vídeo, que todo vídeo seu tem um link de alguma coisa embaixo. Pô, tem que ter. E eu ficava curioso. Pô, cara, ele bota link em tudo. É uma parceria com empresa tal, é uma divulgação tal, é uma parceria com uma escola de inglês, uma plataforma de... Deixa passar nada. Deixa passar nada. Eu falei, cara, esse cara tá ganhando dinheiro. Aí eu fui jogar o seu nome no Google, fui pesquisar, e falei, pô, o cara é estourado, né? Ah, você não me conhecia do iNerd, né? Não, eu não acompanho, eu não acompanho nada. Nunca vi um cara, num vídeo seu de iNerd. Vocês me conhecem do iNerd, né? Eu nunca vi nada do iNerd, nada. Simplesmente só o iNerd Negócio, que é um conteúdo gratuito e, assim, você não enrola. Fica aquela coisa, fala logo o que tem que falar e deixa o pau quebrar. Aí eu falei, cara, eu vou fazer dinheiro com o meu canal. Eu sempre pensei comigo. Você já tinha algum vídeo produzido? Eu já tava com alguns vídeos produzidos, só que o que acontece? Eu achei que o vídeo ia crescer rápido. Mas não é assim, não, entendeu? Não é assim. É ficar refém da sorte, né? Como eu sempre falo. Eu achei que ia crescer rápido, então... Não, eu já tomei um susto ali, não crescer rápido, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Aí foi, hein? No meu décimo quarto vídeo, foi meu primeiro vídeo, ele bateu 14 mil views. Sério? Foi meu décimo quarto vídeo. Depois de... Foi depois de ter assistido os meus vídeos? Eu já assisti os seus vídeos, só que o que acontece? Os títulos errados, a estamba errada, eu vacilei muito nisso. Começou, eu pensei, cara, tô tendo um curso aqui de editor, curso de... Porque assim, a gente tem que separar, né, cara? Empresa imobiliária é uma coisa, empresa tal é outra coisa. O canal eu vejo como uma empresa, ela tem que se pagar e tem que dar lucro. Calma que vai chegar na parte que vocês querem saber o que ele faz pra ganhar dinheiro com o canal dele. Calma aí. Aí, cara, eu comecei a afiliar produtos no mercado digital. Chegamos. Afiliar produtos, no plural. Ele começou a se afiliar produtos. Repara na estratégia dele. Eu achei espetacular. Fernando Fornas, amigo meu, ele tem um produto, chama Start Online, é um produto de curso online e tudo. Eu fui na Hotmart, se afiliou ao produto. Aí, vamos supor, eu gravei um vídeo com você, falei, galera, esse vídeo que tá sendo patrocinado pelo curso, tal, 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 clique no link na descrição. Ou seja, você grava um vídeo com uma pessoa e no final indica o produto dessa pessoa. Geralmente, eu indico o produto da pessoa, igual a esse vídeo. A gente pode colocar aqui o seu produto, que é o Viver de YouTube. Então, eu posso colocar esse link aqui embaixo. Sim, mas esse vídeo é do meu canal. Então, mas... Ok, ok. Ok, ok, mas você pode colocar. É como se eu colocasse, como se eu tivesse fazendo um vídeo entrevistando ele e colocasse um produto dele aqui, agora. É, eu falo, meus amigos da internet, do marketing digital, todos têm um produto, um treinamento pra vender. Vou entrevistar eles, entender a história deles e vou colocar o produto dele mesmo. Ou seja, vamos lá, pra vocês entenderem. O canal dele hoje, o que ele faz? Ele vai na casa de uma pessoa, ou ele chama pro próprio estúdio dele, entrevista essa pessoa, fala do produto que essa pessoa tá vendendo e no final, simplesmente uma chamadinha. E se você curtiu, tá aqui embaixo o link pra você adquirir. Beleza, aí você continua fazendo isso. Continua fazendo isso. Aí eu lembro que também você falava sobre parceria comercial. Aí eu comecei a buscar empresas, hoje a gente tem algumas empresas que já estão pagando um valor mensal pra gente, só de a gente falar delas de vez em quando, brincar e tudo. Só que tem convidado que não tem produto nenhum. Aí eu sempre faço uma chamadinha, faço uma cópia legal, igual você ensinou, ensina também, né? Ah, legal. Escreve lá assim, olha, se você quer começar a ganhar dinheiro na internet, clique aqui. Se você quer aprender inglês, clique aqui. Eu sempre tenho uma noção de cada convidado, de tudo pra colocar. só que não só isso, eu tenho um canal, hoje o Mike Santos, né? Que é de podcast, entrevista, bate-papo, que a gente agrega muito conhecimento e tem um canal de cortes também. Então ele começou a expandir pra canal de cortes. É, por quê? Ou seja, sem aparecer. Não, meus... Aí ele deve ter duas coisas. Com meus próprios vídeos, eu faço cortes e coloco produtos que eu tenho pra vender. Ah, no próprio cortezinho você bota outro produto pra vender? Boto pra vender outro produto no meu próprio corte. Fantástico, fantástico. Só que aí eu aprendi também que dá pra criar canais Dark, né? Canal Black sem aparecer e vender algum produto ou serviço. Então hoje eu tô aí mais ou menos com... Cara, tem que ver hoje mas vamos falar vamos falar de dois aqui. Tem um canal que ele é somente pra corte do marketing digital. Que é... Do que você faz? Não. De todo mundo. Ah, entendi. É um canal de cortes focado pro marketing digital. Ou seja, um CPM mais caro. É um CPM mais caro. É um canal que eu não... Ninguém sabe que é meu. Ninguém sabe que é meu. Eu peço pra galera fazer os cortes e embaixo a mesma coisa. Eu vejo um produto que se identifica com aquele... Cara, que irado isso que eu tô ouvindo. Eu vejo um produto que se identifica com aquilo. Vamos, peguei um... Vamos, pô. Você fez um... Eu quero ver. Vou dar uma dica melhor. No meu canal tem um podcast nosso. Melhor, né? Melhor. Tem um podcast nosso. O que eu faria? Ia pegar esse podcast e ia baixar ele. Ia fazer vários cortes. Ia gravar um vídeo pequeno e colocar no começo do vídeo. Galera, se você quer entrar de cabeça no marketing digital, clique no primeiro link da descrição. Alguma coisa. Se você quer começar do jeito certo no marketing digital, clica no primeiro link da descrição. Isso no cortezinho, no vídeo só. É, eu ia fazer uma intro assim e ia colocar em vários... Mas você já tem isso, já? Já tem. Mas eu tô falando pra galera. Uma dica. Uma dica boa pra galera fazer com o vídeo. Pega o vídeo e reparte ele e coloca aqui no começo. Uma dica de ouro, hein, galera? Não, é brutal e muita gente não dá valor, cara. Não dá valor. E uma pergunta, Mike. Esse canal de corte também tá faturando? Tá, hoje ele fatura com o AdSense. Não, e sabe como é legal? Esse canal, ele tem 2.500 inscritos. 2.500 inscritos. O AdSense dele vem uma média de 1.200 reais. O AdSense tá vindo uma média de 1.200 reais porque é um canal de nicho, de marketing digital e de produto. Ele tem uma média de, se eu não me engano, eu tenho que olhar, é 70 mil views por mês. Quantos acham que esse canal fatura só esse canal? Ah, eu não sei, cara. Vai, fala pra galera, vai. 14 mil, 16 mil, 11 mil reais. Ah, não. Só um canal. Pera, 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 pera. Só um canal. Vocês estão ouvindo isso, galera? Um canal de 2.000 inscritos com 1.000 reais de AdSense faturando 14 mil de produto de afiliado. É o que eu falo pra vocês. AdSense, ó, não dá pra viver de AdSense no Brasil, entende? E o Mike já tá com a mente lá na frente. Ele não só faz os podcasts dele onde ele vende o produto do convidado, como ele tem os cortes dele que ele faz dos próprios podcasts ou de podcast terceiro e vende produtos relacionados ao que tá sendo dito naquele vídeo. Nossa, fantástico. Não, e detalhe, o mundo já tem que ter um canal grande. Você vê, com 2.000 e pouco inscritos, acho que tá com 2.500 e pouco, 14 mil, mas por quê? É o corte de um momento certo. A gente fez um corte, pode falar, tem o nome dele aqui? Primo Rico. Pode falar. Primo Rico falando o que é lançamento no mercado digital. Ele explicando o negócio de curso. Eu peguei um produto, vim colher com aquele curso, com aquela fala dele e coloquei o produto embaixo. Ou seja, aumenta muito a conversão. Não, escuta, agora você vai falar que é loucura agora. Vamos lá. Esse canal, eu pego o corte do meu próprio canal e posto lá. Eu pego o vídeo meu e posto nesse canal Dark que ninguém sabe que é meu. E mesma coisa. Gravei com um cara falando de dropship. Um mercado muito bom. Fui na Hotmart, produto de 1.000 reais. Eu ganho acho que 40%. Tipo, olha, 400 reais pra uma venda de um produto. Não, isso é loucura. Não, eu vou mandar os prints. Pode? Falei que eu não ia falar com loucura. Eu vou mandar os prints pra galera. Manda os prints que eu tenho que botar na edição. Pra botar pra lá na venda. Seu cara vai falar que também é ator. Aliás, tá cheio de gente que falou que eu tô contratando ator aqui. Não. Mike Santos tem um canal maneiraço. Assiste o canal dele. Pô, como é que eu vou contratar ator com 80 mil inscritos? Um erro da galera. Querer fazer assim, ó, eu vou começar a ganhar quando meu canal for grande. Cara, não pensa assim. Não pensa assim. Dá pra começar com um canal baixo, pequeno e começar a ter receita. Cara, você tá tendo receita com 2 mil inscritos, cara. 14 mil reais por mês com 2 mil inscritos. Acho que você tem um título bom pra esse vídeo aqui. E sabe que é um negócio legal? Eu não sei editar vídeo, eu não sei cortar vídeo, não sei fazer nada. E é um canal sem aparecer. Sem aparecer. Então se você tá aí assistindo a gente, você pode contratar alguém pra fazer os três cortes. Sim, mas a maioria das pessoas não tem esse. É, não tem esse plano. Então vai lá mesmo e faz. Vai você, pô. Vai o teu... Cara, quer ver um negócio? Eu nunca falei isso, mas eu vou dar uma dica legal. Quem tem iPhone, eu não sei se o Android grava a tela. Quer fazer um corte legal? Sem viajar na manhã de você ter programa nem nada? Vai no iPhone ou no Android que tem um modelo de gravação de tela. Você vai lá, vira o telefone de lado, bota pra gravar a tela e vai em algum vídeo que tem um podcast, alguma coisa que você é autorizado a fazer o corte, tá? E bota pra gravar a tela. E veja que minuto, pausa, já tem um corte. Pelo próprio celular você upa aquele vídeo e posta no canal. Assim, a gente tá dando uma ideia maneira pra vocês. Só que muita gente vai falar ah, mas corte podcast tá perdendo a monetização do AdSense. Se desliga um pouquinho do AdSense, ok, galera? É. A gente não tá falando de AdSense aqui. Existem maneiras de contornar e ganhar a monetização do AdSense, mas você não vai conseguir. É, é, tipo, você não vai... Você vai até conseguir, pode até conseguir, mas o que você vai ter pelo outro lado, pela monetização de aflição é muito maior. É uma coisa que você não vai nem pensar em AdSense. É uma coisa surreal. Não, é assim, é brutal, brutal, brutal o negócio, cara. Se fizer certinho, obedecer as dicas do que a galera fala muito... Tu só vê crescimento agora, né? Não, só crescimento. O pessoal fica perguntando toda hora. Hoje até consultoria eles querem me pagar. Ah, como é que você fez, cara, pra fazer isso? Porque, gente, no meu ver, tá? Não é fácil sair de um canal de zero pra 80 mil inscritos assim, em seis meses. Porque meu canal tem de seis meses pra cá. Não... A gente tá com mais de... Acho que 4 milhões de views hoje no YouTube. É... E tá, tipo assim, cara. Tô muito feliz com o negócio. E nesse canal que você tem dez meses aí, o grande, do podcast, qual foi o teu último faturamento? Multiclod. Cara, a gente tá tirando uma média com... Vamos falar só venda de produto? Uma média de 154 mil. Não precisa nem saber do AdSense. 150 mil com um canal de 80 mil inscritos. E se brincar, esse mês vai passar de meio milhão de reais. Porque a gente fechou uma parceria com uma empresa... Olha... Olha que legal, cara. Então, uma empresa... O nome dela não vou citar, mas olha só. Eu ganho X dólares por lojas criadas dentro dessa plataforma. Entendi. Por uma referência que ele faz. Fechei com os caras, a gente já abriu mais de 2 mil lojas dentro da plataforma. Então, vai ganhar uma quantidade boa. Por quê? Eu pôdei o link dela em vários vídeos. Você colocou... Só disparou o link. Você nem falou. Não, eu coloquei... Vocês entenderam isso? Porra, eu tô falando... Presta atenção, galera. O que ele fez, Peter? Ele não fez spotting vídeo, não. Ele pegou os vídeos que já tinha e foi distribuindo o link em comentário fixado em descrição. Tem que fazer isso, galera. Isso é atuar. Isso é ter audiência. É ter conteúdo. Tem que produzir conteúdo. Pô, Mike. Top pra caralho. Não, top demais. E dá pra fazer de qualquer lugar, cara. Você quer outra dica legal? Não. Tem um site. Tem um site. Acho que o Roche Gator é um site de hospedagem. Conhece ele? Conheço. Muito bom. Ele paga 150 reais por abertura de site. Se você... Todo mundo que se afiliar e gravar um vídeo falando dele, eles pagam pra você. Imagina, se você indicar 10 pessoas. Olha que brutal, cara. 150 por pessoa. Tem muita coisa na internet. Qual que é o negócio, cara? Tem que saber procurar. Eu falo assim com muita gente. É que Napoleão Hill sempre falou que o mal do ser humano... Mas por que o Napoleão Hill? Mas continua, vai. Porque ele... Ele tem o vídeo. Ele falava nos livros dele que o mal do ser humano é que ele não pensar. Tem que pensar, cara. Raciocinar, cara. Como que eu posso ganhar dinheiro com isso? Como eu posso vender? Como eu posso monetizar? Como eu posso ganhar mais grana? Como eu posso fazer isso? Como eu posso fazer aquilo? Entendeu? Igual pra você ver, a gente tem hoje grupos onde a gente administra canais de corte de outras pessoas pra poder fazer corte no nosso podcast. O erro da galera é focar na medicência. É. Eles o brasileiro foca na medicência. Cara, eu entrei lá pra ajudar a galera. Tem nego ganhando 1.500, 2.000, 4.000 reais. E tá super feliz com as dicas básicas. É, porque isso simplesmente é bem distante da realidade do brasileiro, né? Esses valores assim. Não, é um negócio assim. Então os caras ficam super felizes até com a essência. Cara, tem uma outra coisa que eu falo também com relação a vídeo que eu coloquei no canal, né? Que a gente vai até melhorar mais e mais agora. Fazer boa capa, título bacana, descrição bacana. O link de produto não é você só colocar ele no vídeo, não, tá? O produto que for. Curso tal, produto tal. Não, tem que fazer uma cópia. Quer uma cópia legal? Vamos supor, você quer vender um produto de inglês. Olha que legal. Você tem que colocar assim, ó. Clique aqui para você aprender inglês descontraído. Por que eu clico aqui? No alto lá, tá, gente? No alto. Quando você fala assim, ó, clique aqui, a pessoa lê aquilo, o cérebro já vai mandar ela clicar. É uma... Isso é imperativo. Uma cópiazinha básica em todos os vídeos. Também. Cara, só pra gente finalizar aqui. Uma coisa que eu tava conversando em off. Veio da favela, ok, galera? Conquistou tudo do zero. E esse aqui, conquistou do zero total mesmo. É, a gente veio assim, do absoluto... Eu costumo falar, pessoal, que eu vim do negativo. Do zero negativo, não foi? Do zero negativo. A gente morava, eu morava num lugar invadido, porque não tinha condição. A gente morava num lugar totalmente invadido. e, cara, eu morei junto num quarto com o banheiro com meu pai, minha mãe, meus irmãos, cinco pessoas morando durante muito tempo e eu não aceitava aquela situação nem de jeito nenhum. Sempre pensou pra frente, né, cara? Sempre falei, cara, eu não aceito morar aqui, não aceito viver essa situação. Pô, tá aí, galera. Cheguei um momento que não tinha... Comer o... É fubá suado, né? Eu comi fubá suado com ovo. Chegou um dia que eu fui comer fubá suado com ovo, não tinha o ovo, tava estragado. Tinha o ovo, o ovo tava ruim. Eu comi só o fubá suado e daquela época pra cá eu falei, cara, não aceito isso na minha vida, tem que mudar. Então, hoje a gente... Por exemplo, vim fodido pelo tanto de grana que eu ganho hoje. Não é só pelo dinheiro, tá? Mas aí eu engordei, era magrinho, porque aí quando você tem dinheiro, começa a ganhar dinheiro, você faz o quê? Começa a comer, vai comprar, cara. Então, pra quem tá assistindo a gente e tá num momento difícil, do zero, cara, é possível... Acreditar, cara. Acreditar. Eu consegui mudar a minha realidade, então quem tá aí pode também mudar a realidade quer uma pós-favor dica pra galera também? Pode. Se você entender como que funciona a sua mente, você vai mudar todo o seu game, cara. Muita gente quer mudar de vida, mas não sabe nem onde ela quer chegar, quanto ela quer ganhar. Quando eu decidi, pra minha vida, que eu queria mudar de vida, o que eu fiz? Eu comecei a colocar meta, projeto de vida. Quer aprender a montar um projeto de vida? Veja o filme, né? Ou o livro, ou o segredo. Tem em vários lugares, tem na Netflix, tudo. Ele te ensina, você pensar, quando eu tava lá fudido, ruim, todo sem grana, ônibus, pegava ônibus, cara, não tinha o que comer que eu queria e tudo, eu sempre visualizava, cara, as coisas lá na frente. Eu sempre, quando eu tava zerado, eu queria ganhar 10 mil por mês. Eu já falava, cara, eu vou ganhar 10 mil. Tem hora que eu falava assim, eu tenho 10 mil, eu tenho 10 mil, eu tenho 10 mil, eu tenho 10 mil, eu tenho 10 mil. O filme faz assim também. Cara, primeiro, entenda isso, estuda sobre a mente humana, tem muita coisa no YouTube, aí no canal, Tiago Bosch tradutou, fala muito sobre o Bob Proctor, Bruce Lipton, Aynashengil, Napoleon Hill, entenda isso, se você entender isso, você vai mudar de vida também. E agora tá só no sucesso com o YouTube. Galera, pra você que curte, que quer entrar no marketing pelo YouTube, eu vou deixar aqui embaixo o link do YouTube sem aparecer, meu novo treinamento focado totalmente pra YouTube Dark, pro YouTube Backstage, onde você não precise aparecer. Um passo a passo do zero, começando do zero até o final, onde você consiga monetizar, consiga vender, faturar com o YouTube sem você precisar aparecer, escalar de tudo de qualquer forma possível. Tá aqui embaixo, clica pra você conhecer, eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Mike, obrigado demais, tamo junto sempre. Obrigado, brigadão. Ó pra caraca. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu.